PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN bem avontes, ó. Tô bem avontes. Eu descobri que também dá pra você juntar os os Red Bricks, ó. Eu vou botar aqui o disfarce do Nedry e o disfarce híbrido. E aí eu viro o quê? Um dinossauro surfista, ó. Ah! Ih! Que louco, velho. Olha que louco, velho. Que louco o bagui. Né não? Tá bom. Vamos lá. Vamos desbloquear aqui um personagem. da doutora Maria. É isso? Cientista Maria? Bom, o caso é que no último... Para de falar. De novo, querida? Você já tava fazendo isso no outro vídeo? Não tem nem mais o Triceratops aqui. É... Então, né? No último vídeo eu vim pegar o Red Brick aqui e conheci a cientista Maria, cientista da Engen, por quem me apaixonei loucamente, né? Assim como naquela música do El-Chan, conheci... Conheci, não sei o quê. Me apaixonei. Eu não lembro como era essa música. Deixa quieto. Vamos comprar. Custa 20 mil. Cientista da Engen. Tá lá. Ela tava com um cadeadinho. Não sei por quê. Ela tava com um cadeadinho aqui pra mim. Não sei qual é o critério do cadeadinho. Estou muito confuso. Ela consegue quebrar... Quebra-cabeças de... É... Ela consegue solucionar quebra-cabeças de equação. Ela tem... Ela pode usar os painéis de acesso da Engen. E ela tem... Ela pode usar objetos de agilidade Lego. Objetos de agilidade, eu acho que... Ah, tá. Qualquer mulher consegue. É tipo pular alto e fazer trapézio, porque quem criou o Lego acha que toda mulher tem esse talento. Troquei aqui. Ah, agora ficou uma beleza, né? Não dá pra saber o que tem dentro aqui. Vamos desligar os Red Bricks pra gente conseguir ver a cientista aqui. Disfarces híbrido... Tá. Aí. Muito legal. Essa cientista... Ih, baita gatinha, hein? Baita gatinha. Ela tá com um celularzão ali. Um startoco. Tá com o startoco sem limites ali. Cientista da Engen. Não pense você que ela é só nerd, não. Ela sabe dar uma porrada e ela consegue solucionar quebra... Ela é uma nerd, sim. Consegue solucionar quebra-cabeça e... O que mais que ela faz? Calma aí, querida. Vamos valorizar o seu personagem aqui. Quebra-cabeça, ela tem acesso aos painéis da Engen. E ela tem agilidade Lego. Não é qualquer agilidade, que ela tem agilidade Lego. Valeu? Então tá bom. Dorme com essa. Tá. Muito bem. Vou vazando aqui. Dá no pé, Jacaré. Muito obrigado você inscrito no canal desde a tarde. Fica ligado. Daqui a pouco voltaremos com mais Jurassic World. Valeu!